Olá gente, mais uma receita e ainda continuando da linha da mamola. Tá? Eu mostrei ontem vocês o erro do sabão que eu fiz e hoje nós vamos fazer o detergente, só que com as barras do sabão de mamona, tá? Ele é fácil de ralar, vou estar ralando algumas barras, posso deixar que eu vou informar vocês quantas barras no total, agora não vou falar porque estou começando agora, como vocês estão vendo, ó. E conforme eu for aqui fazendo, sem terminar, vou colocar pra dissolver com um litro de água, tá? Vou colocar no fogo, gente, tá? Vou botar a água pra ferver, aí a água fervida eu vou lançar porque fica mais prático pra gente, fica mais fácil, vai mais rápido, né? Vocês estão vendo que ralar não é o tom difícil. Então eu vou ver a quantidade de garrafas que eu tenho aqui pra ver a quantidade certa que eu vou colocar de barras. Mas, ó, é muito prático, tá? Então é isso, a gente vai começar agora o detergente, ó, rapidinho. Enquanto eu conversei com vocês aqui, o detergente com folhas de mamona ou do sabão de mamona, tá bom? Ó, a gente vai pegar outra barra aqui do lado. Eu quero fazer uma grande quantidade porque eu vou, eu coloco aqui pra vender. Eu tô sem na loja, minha mãe hoje mesmo me pediu, não tinha nem aí pra poder vender. Então eu vou botar na loja e é um ótimo sabão. E vem outra receita com folhas de mamona também, tá? Pra que vocês saibam. Mas vai sair esse sabão em barra. Vai vir uma outra sequência que eu tô fazendo. Só pra vocês ficarem sabendo, tá? Pra não ter que fazer nenhuma estreia, não. Eu gosto mesmo de falar com vocês, assim, entendeu? Eu me sinto muito perto de vocês, porque vocês são importantes pra mim, tá? Então eu vou aqui continuando, vou pegar mais duas barras por enquanto, ó. Então por enquanto vocês saibam, são quatro barras, tá? Essas barras aqui são de 300 gramas, tá certo? Então um quilo e 200 gramas de sabão em barra. Mas aí você pode medir, se não quiser pesar a sua barra, você pode tá colocando só pela barra mesmo. Se você não tiver uma, como é que se diz, uma balança em casa, você vê pela barra, tá? E vai colocando a água devagar. Sempre a água devagar. Não coloque muito, sempre de pouquinho, ainda que seja de 200, 200 gramas, a gente vai colocando, tá? Vai ficar um ótimo detergente. Aí como é que você sabe, André, se é a primeira vez que você tá fazendo? Não, não é a primeira vez que eu tô fazendo, não. Eu não coloquei ainda no canal, mas eu já fiz, tá? Lembra que eu fiz aquele sabão de mamona com alecrim? Já tem um bom tempo ele já. Esse aqui é só de mamona, não tem alecrim. Então aquele que eu doei pra escola, lembra? Falei pra vocês que as merendeiras gostaram. E teve uma pessoa que falou sobre o colégio particular. Não, não é colégio particular não, que eu faço doação, tá? É colégio público. E também teve outra pessoa que falou sobre meus filhos. Não, meus filhos, todos eles estudaram em colégio público. A única pessoa que estudou em colégio particular aqui fui eu. Mesmo assim, um ano eu estudei em colégio público, porque eu pedi meu pai pra poder... Eu queria saber como era, né? Só isso mesmo, tá, gente? Então, beijo, ó. Já tô aqui, ó, na terceira, pra vocês verem. Deve ter nem cinco minutos. Eu tô na terceira. Então, como eu quero fazer bastante pra botar lá na loja, vamos ver se eu vou ter paciência, né? Paciência não, né? Porque eu tô aqui com vocês, mas eu fico fazendo comida. Eu já desci com os detergentes lá pra baixo. Eu fico botando etiqueta, lavando roupa. Eu sou dona de casa, né, gente? Também, né? Tá? Então, tá aí, ó. Já tô entrando na quarta barra. Eu vou colocar ali. E já, já volto com vocês. Um beijão. Gente, fiquei só nessas quatro barras mesmo. E vou botar dois litros, aqui, ó, pra ferver, tá? E vou colocar aqui dentro. E já trago derretido pra vocês. Tá bom? Beijinho. Gente, a panela não está suportando. Então, eu vou trazer aqui pra bacia. Vou lá buscar agora. Pra gente derreter ali dentro mesmo. Como ficou. Olha só. Agora é só continuar colocando água morna, gente. Não é pra colocar água fria, não. Ainda não, tá? Até dissolver. Aqui tem dois litros. Tá? E eu coloquei quatro barras. Vou fazer essa medida. Quatro barras. Tá? Então, a água aqui, ó. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí, é o ventilador. Porque aqui no Rio, a sensação térmica tá de 41 graus. Sensação térmica. Quer dizer, tá beirando aí uns 38 graus por aqui. Né? Se a sensação térmica é essa. Ver que aqui tá melhor pra mexer. Já tá se dissolvendo. Eu já vou colocar mais dois litros ali pra tá fervendo. E vou continuar mexendo aqui, tá? Eu vou desligar aí pra vocês não ficarem esperando muito tempo. Gente, já derrepeu. E eu vou acrescentar agora três colheres. Não vou dissolver não, tá? Vou colocar aqui mesmo. Três colheres de sopinha. Eu chamo de sopinha porque a minha colher não é muito grande. De açúcar. Tá? Mas se você quiser colocar, você pode colocar até 200 gramas de açúcar. Ó, como é que ficou. E aqui agora eu vou colocar o restante da água. Eu botei mais dois litros pra derreter. Tá? Ou perdão, mais dois litros pra derreter. Pra aquecer, gente. Só eu mesmo. Eu vou pegar ali. Não tá ainda... Não tá fervido, não. Tá bem quentinho, mas não tá fervido, não. Coloquei naquela panela. Então, se vocês virem a panela, a minha é suja. Coloquei naquela mesma panela pra aproveitar um pouco. Então, vou colocar aqui, ó. Coloquei naquela panela. Coloquei naquela panela. Tá? Mexendo. Ah, Andréia, eu tô achando que vai dar muito pouco. Vamos esperar um pouquinho mais, gente, pra gente ver. Tá? Porque eu prefiro... Eu já falei aqui, né? Fazer uma receita pequena. Com sucesso. Com êxito. Uma receita que vai funcionar. Tanto que eu fazer uma receita enorme, né? Só pra dizer, ah, eu fiz 50 litros de detergente e não funcionar. Então, a gente vai acrescentando água aqui aos poucos. Se precisar, pra colocar mais ingrediente. Tá? O detergente ficar melhor. Então, vamos colocar aí no instante de um litro. Tá? Então, aqui já tem 4 litros de água. As nossas 4. Tá abençoada, né? Só você mesmo. Não tem problema, não. Eu tenho outras colheres. Eu pego outras colheres. Não pego você. Você fica de lado, né? Bobinha ela, pra você ficar atrapada. Só assim vocês veem como é que tá aqui. Tá como um mel, olha. Como é que tá caindo aqui. Tá muito bonito. E vai ser um detergente maravilhoso. Aí, vai de você. Ai, André, eu quero ele bem espesso. Eu gosto dele mais grossinho. Eu não gosto de botar detergente muito grossinho, pra eu fazer, pra eu usar. Porque sempre entope aquele biquinho. Aí, eu não tenho paciência. Eu já tiro aquela tampa toda. Então, aqui eu sei que ele tá legal. E a gente pode, se quiser aqui, aumentar ele. Tá? Se a gente quiser aumentar ele, engrossar um pouco mais. É só a gente botar bicarbonato nele. Tá? Vai aumentar a potencialidade dele. Mas, aqui, nós fizemos um simples detergente. Tá? E, ó. Ele vai engrossar. A gente vai deixar ele descansando. Vai engrossar ainda mais. Né? A gente sabe que engrossa. Ele tava bem, 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 ó. Bem espesso. Olha aqui, ó. Mas, ele tava tipo gelé. Então, havia, realmente, a necessidade de colocar mais água. E, quando ele descansa, né? A tendência dele é engrossar ainda mais. Então, aqui nós fizemos quatro litros. Mas, podemos, se quisermos, botar aqui o bicarbonato. E, ele nos dará ainda mais, uma maior quantidade, melhor dizendo assim, de detergente. Tá? Então, aqui vocês estão vendo. Ó, como é que ele ficou. E, eu quero fazer um teste. Eu quero fazer um teste. Eu fiz ele assim. Se você não quiser botar esse cinto, você, ao invés de colocar quatro litros, você coloca três litros e meio. Tá? E, aqui, também, se você achar melhor, achar que ele não tá espumando ainda bem, você pode acrescentar um detergente de limão. Olha que eu tô passando as opções pra vocês, tá, gente? Isso tudo são receitas, que a gente pode, que eu, aqui, tô vendo, ó. Entendeu? Ó, ele tá quentinho. Eu vou esperar esfriar um pouquinho, pra poder fazer, aqui, uma amostra pra vocês. Tá? Vou botar na esponja. A gente pode fazer uma quantidade maior, se quiser, né? Vamos ver se a gente faz. Eu não gosto dele muito espesso, mas, se você gosta, vou repetir. Coloque três litros e meio, porque ele vai ficar bem mais. Mas, aqui, como a gente vai deixar ele descansar, o ventilador tá aqui em cima dele, ele já se dissolveu todo. A espuma, vocês estão vendo aqui em cima, tá? Ele tá igual uma geleia, ó. E eu quis deixar ele nessa, dessa forma aqui. Só vou deixar esfriar um pouquinho e já volto com vocês. Tá bom? Beijos! Gente, eu já tirei um pouquinho, pra poder fazer o teste, pra levar ele na pia, tá? Ó, pra vocês verem como é que ele já tá, ó. E aqui, parece que ainda tá uns pedacinhos. Ainda tá se dissolvendo, vocês estão vendo aqui, né? Então, por isso que é bom. Ele tá quentinho ainda, ó. Ó, tá se dissolvendo. Por isso que eu não coloquei mais água. Pra mim, ele tá maravilhoso. Só terminando, se é que mesmo dissolver, já está pronto o nosso detergente. E eu vou mostrar a vocês agora lá, o teste na pia. Bom, gente, eu peguei uma panela bem suja mesmo. Bem, vocês não reparem aqui que tá um louço, tudo é que suja aqui. É, pra vocês verem que, como eu falei, eu tava trabalhando nele. Isso aqui é uma coisa que a gente sabe que não costuma sair fácil. Que é porque a minha filha esqueceu a panela no fogo e... Quase que pega fogo até onde não devia. Eu gosto de fazer com bombril. Eu coloquei aqui dentro, ó. Tá? Quero até ver se tá aberto aqui. Pra mostrar a vocês. Deixa eu ver como é que... Se vocês estão vendo. Não sei nem se vai sair. Porque ele já tá bem, ó. Engrossou. Ah, não. Tá fechado, gente. Desculpa. Ó, tá aqui, tá vendo? Assim que eu gosto dele. Então, vamos fazer um teste, né? Questão de brilho. Eu gosto de usar a esponja também. Mas vamos ver aqui. Isso aqui é uma coisa difícil de se tirar, né? Mas a gente vai tentar. Pra ver se consegue. Porque a folha da mamona é boa pra essas coisas. Então, quem cuida de casa... É que não dá pra eu esfregar assim, gente. Eu vou esfregar e vou mostrar a vocês, tá? Mas, ó. Sem muita força. Mais repetição. Eu vou continuar esfregando aqui, tá? E vou mostrar pra vocês também aqui a parte de dentro, ó. Como é que tá. E vou dar a esfregada aqui. Ó, pra vocês verem como é que... Só se a gente passar assim, já tá dando uma melhorada, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto. Bom, gente. Tô eu aqui ainda. Tá muito devagar ainda. Só acrescentei a esponja porque me dá mais firmeza. Tá? Tô indo devagar. Sem pressa. Como vocês estão vendo aqui. Só com repetição. Antes mesmo de estar limpando tudo, eu queria poder dar uma enxaguadinha. Pra vocês já verem a diferença. Quero ver se tá dando pra vocês verem aí. Tá cheio. Tá cheio. Aqui é uma panela muito antiga. Eu botava pra esquentar em banho-maria. Mas a minha filha deixou passar. Então, só até aqui, olha, gente. Só até aqui. Eu não limpei tudo ainda. E bem devagar. Né? Isso aqui é um pouco difícil, mas a gente bota água amônia, né? E tira. Mas é só pra vocês verem que eu fazendo devagar. Eu vou tirar aqui de novo, ó. Muita espuma. Eu quero fazer um teste direitinho pra vocês verem. Só vendo aqui. Ele faz muita espuma mesmo. Porque esse aqui, ó. Ainda tem espuma pra tá lavando ele. Ó. Deixa brilho na louça. Tá vendo? Espira na louça. Eu vou colocar aqui. E vou dar continuidade. Agora eu vou aqui terminar de cheirar. E mostrar pra vocês de novo colocando, ó. Como é que ele fica. E aí, se você tiver pressa, tudo bem. Mas o ideal é que você não tenha pressa. Tá? Porque, no meu caso, eu não posso estar fazendo força pro nosso coração. Então... Eu vou assim. E quando você for ver... Aquele aqui. Quando você for ver, já saiu tudo. Ó. Já saiu tudinho, 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 tudinho. Vamos virar aqui ao contrário, a panela. A gente pode ver, ó. Só fazer pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E vai soltando. E o brilho realmente dá. Vamos ver se a gente tira essa parte aqui agora. É só ter paciência. Tá? Então é isso, gente. Eu não vou mais ocupar o tempo de vocês. Acho que já deu pra vocês verem. Né? Eu tô aqui. Mostrei a panela imunda. A panela que, pra mim, já estava perdida. Ela quase tacou fogo na minha casa. Porque ela ficou queimando. A água secou. Então agora é só eu ter mais paciência. Mas o principal que eu queria mostrar pra vocês, eu consegui. Que ela tira até essas coisas antigas. Deixa um brilho incrível. Então eu acho que deu pra vocês verem direitinho. Ó. Aqui eu tenho ainda que fazer. Aqui por dentro ainda falta um pouquinho. Mas eu já fiz, né? Vocês estão vendo. Que já deu brilho. Tá? Então, somente pro vídeo não demorar muito, eu vou parar aqui. Pra vocês. Mas eu já tô satisfeita já com o resultado que deu aqui. Espero que vocês fiquem também. Tá? Ah, mas você não testou nem no copo. Ó. Vou colocar aqui no copo. Vou pegar a esponja. Bem pertinho de você, ó. Aqui que a gente tem que lavar o fundinho. E esses copos aqui só mexem com as coisas aqui, né? E ele deixa brilhando. Tá aqui, gente. Brilhando o nosso copo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E um beijo enorme no coração de vocês. Amo! E um beijo enorme no coração de vocês.